Anteriormente em Pim Pimenta Olha ele ali Nossa, ele tá low, mano Nossa 012 Garcia, mano MF Garcia, velho Como é que tá? 013 Garcia 013 é recorde Vem aqui pra mim, venda o quadro MF Garcia foi The Benze Mais uma vez Ah tá, mais uma vez eu li assim, será que dá? Alguém sabe se ele já superou a Mumu, mano? É isso, acabou Garcia, meus parabéns Conseguiu o que nenhum conseguiu Você gostaria de jogar a DC Eu vou chamar o Garcia pra um duozinho Eu vou chamar ele, deixa eu só dar um mijão, mano Cadê o Garcia? Vai Garcia, vai Garcia, caralho E aí Garcia Tudo bom, mano? E aí, velho Como é que você tá, meu parceiro? O que você achou desse último jogo? Você se divertiu? Como é que foi? Porra, velho, tô suado Eu não sei nem como é que os caras ainda me honraram, né? Porque a desgraça ali tava feita, velho Porra, Garcia, você conseguiu Quanto que você ficou mesmo? Deixa eu ver aqui Calma aí, deixa eu... Um dezessete, Garcia É que isso é meio a DC, né? Mas pera aí, mas pera aí, porra Eu matei um, né? Não, é, eu vi ali no final do jogo Você levou o seu, né? Se cada um levasse o seu O jogo teria sido diferente É, ah Mas aí, fala tu O que fudeu muito ali foi aquele gank no bot, hein? Aquele gank no bot Aquele gank no bot Não precisa se preocupar Eu filmei Tá filmado A galera viu Foi aquele famoso gank Você tava confiante Eu vi se chegou ali na vontade Depois eu só vi os três indo embora ali Todo mundo triste O cara tava dois exaustes, porra Pra que isso? Mas e aí, Garcia? Bora, bora daqui E aí, mano? Vamos jogar Você tem que cair a DC, né? Você falou que você ia me descer Aí você tem que provar Aí que, pô Você não chegou no prato Tá à toa, né, mano? Bom, mas é isso, Garcia Agora é contigo, mano Eu vou campar a sua lane Que eu quero... Eita, rapaz Você vai lançar o draivão? Esse draivinha aí tem história, Garcia? Eu vou banir o Shen do nosso top, cara Sabe por quê? Sabe por quê eu vou banir? Não é pra trollar, não Muita gente acha que eu sou troll Eu não sou troll Mas sabe o que vai acontecer, Garcia? Você vai chegar ali no bot 2v2, beleza? Vai tá, tipo Meio a meio Pau a pau Do nada o cara úter E você ganhou 2v2 Aí sabe o que os caras vão falar depois? Vão falar que, porra Se não fosse o Shen Você não teria matado Você quer isso, Garcia? É verdade Eu quero crédito, né, porra? Exato Eita, caralho Não consigo banir Tá safe Você conhece o meu Shinzau? Já viu o meu Shinzau em atividade? É aquele que comeu o cu do João Vironi? Eita, rapaz Aí não sei o que eu tô dizendo Mas vamos que vamos Eu vou jogar de colheita, Puxinho Vamos ver se é bom Eu vou jogar de colheita, Pudinho Nunca fiz isso na minha vida Não, mas é bom, é bom, é bom Você vai ver É, eu tô nervoso, porra Mas não é nervoso, mano Tá em casa, relaxa É a hora de você se redimir, velho Porque... Não, não Último jogo, mano Mano, tu tá contra o Davi Campos E o Som, Som K25 O Cumenta nasceu em 1997? Nasci, cara Vai falar que eu tô com cara de acabado Que eu tenho cara de 30 Sou de Salvador e moro em São Paulo Sou de cacetinho e moro no Pão Garcia, chega aí Vamos dar as calças Chega com nós aí Vamos barulhar a vida dos caras lá Aí eu já vou upar o W Porque é pra dar pelo menos um CCzinho, né? Acho que não precisa, não Chega aí Eita o coelho ali É, mano, suave Aí, se der o W Nossa Senhora Caralho, o Garcia já tá vindo além já Mas o nosso Thresh que é o cara Vai de novo ali, ó Eita Calma aí que eu tô... Ah, o Conco flashou, viu? Olha lá, o Store tô red Eu vou lá matar ele direto, quer ver? Ele tá sem flash, não tá? Olha o que eu vou fazer, olha o que eu vou fazer Presta atenção Olha a merda que eu vou fazer Tô louco O cara voltou ali Me ajuda, Catarina Catarina, eu tava só olhando aí Desgraça Boa, Catarina, tá jogando bem Olha que jogador Boa, Catarina Jogou demais O que você achou dessa gameplay da Catarina? Isso aí, mas aí também a gente tem um Tafarel no boto aqui Mas o que é o Tafarel? É o Thresh? Aham Eu vou colar aí, hein, mano Mostra pra rapaziada, hein, Garcia Eu quero ver a movimentação, hein Olha lá Nobral, vai nobral, vai nobral O Davi Campos quer Caralho, shot, cala Uhul, nice Pode Agora eu vou dar B e vou encher o saco do Kong Nossa, você é louco, mano A Catarina jogou demais naquele evento Se não fosse ela, meu amigo Vocês viram, né, rapaziada? Que gameplay da Catarina Eita, olha quem eu achei aqui Nossa, coelho Caralho, velho Jogar jungle já é difícil Aí o cara pega um cara que já joga, meu irmão Aí é osso Que isso? Olha lá, já vou dar aquele salve no Samuel aqui, ó Pra que o Samuel curte Aqui eu já matei o meu Caralho, aí embrasou Morreu Morreu? Não morreu Não morreu e vai morrer Errei Mas que porra é essa, mano? Caralho, tô confiando dentro do boneco Mano, é o patadinho patatá Um no jungle, outro no mid Deixava pra mim Ah, vai tomar no cu, Catarina Deixava pra você, cara Quase morri nível 1, o cara quer kill Que isso, velho? Ó, o Kong tá pro bote, hein? Aquele top ali dá pra matar, mano Mas eu... Pô, eu não tô afim não Meu bagulho nesse jogo vai ser o... O Kong Será que ele consegue superar a sua meta Sem querer farpar o seu recorde? Eita E minha Garcia Alô, Garcia? Caralho, rapaziada E agora o que vai ser, mano? O Garcia foi de base Eu vou usar a lente aqui, ó Pra entrar sem ser visto Pique 007 Ó, o Kong vai tá aqui, rapaziada Ô, não me chama o Philip Johnson Nossa, errei, mano Caralho, ó Nossa, mano O Garcia quitou, velho Ele não gostou de mim Porra, o Garcia tava vindo numa crescente, viado Mano, vocês acham que o Garcia não gostou de mim, mano? Porque perdemos toda a pressão do bot, mano Pra eu invadir aqui é meio perigoso Fudeu Ô, suave Tudo sob controle É, rapaziada Não vai dar pra tiltar o Kong, não, mano Eu acho que eu vou ter que tiltar o Xerabe, velho O Garcia foi de base, mano Nossa, o Thresh morreu, mano Nossa, a situação tá periquetante, viado Mano, o que é isso, velho? É Ajuda a nós, mano Caralho Boa Puta, Catarina Parabéns Demônio Os cara foram me caçar na jungle, viado Eu sou o Garcia Tô ligando pra esse aqui Porra, mano, mas Ah, não, tá certo Salve, Garcia É nóis, mano Volta logo que a gente precisa de você, mano Garcia, humilde Mata esse o Kong Desgraçado que foi me invadir na minha jungle, cara Ele tá achando que é quem pra me invadir Uma porra vai tomar no seu cu, cara Sai fora, rapaz Quer me invadir? Invade aí Pegar uma kill free no top Ou matar o Kong de novo? Pegar uma kill free no mid Ou pegar duas kills Freeze no bot E aí, mano? Puxei Seu arrombado Tu vai morrer Filha do mal Pem Pem Falou, não vai não É um tanque de guerra, viado Essa Catarina Pelo amor de Deus Olha só A ultimate desse cheirado, viado E aí, mano Suave Ai, desgraça Boa, Catarina Queria roubar minha kill, né Seu arrombado O Kong tá 06, mano Coitado desse mano, viado Caralho, Garcia Volta, Garcia Me diz, humilde Não responde o chat Depois que ficou famoso JP Farias Um salve, mano Pão do chat Manda coraçãozinho Pro JP Farias Que tá precisando de atenção Carinho E satisfação no momento Mano, a gente te ama, JP Deixa só eu jogar aqui, mano Que eu tô aflito Que o Garcia me deixou Num momento de dificuldade Quando eu mais precisava do Garcia O Garcia foi de base Espero que você entenda JP Ah, vou dar chase Que se foda, mano Que se foda Eita Não vou mais dar chase, não Ô, seu arrombado Tu não foge da morte, não Cara Mano, cadê o Garcia, viado Boa cataprima Vamos atrás de objetivo agora Vocês dois já estão fortes Eita Ai, seu arrombado Me ajuda Laterna God Cadê o Garcia, mano Mano, eu tô ficando triste, velho Ah, não vou descer lá, não, mano Fé pra vocês aí Ah, deu bom God bless Boa, a Catarina tá afidada Tá meca Só faltou o Garcia Pra comemorar com a gente Pra dar aquele toque de parceiro Sabe, depois que ganha o jogo De futebol, mano Mano, eu sei que uma hora O Garcia vai dar a volta por cima E vai superar as dificuldades aí Tá, vai tomar no cu Morri Cara, essa parte aí, ó O Teus Na hora que você for ditar Você corta Tá Fala que eu caí E morri pro dragão Quis tanto matar o cara Que eu Parece que eu perdi 3 de QI Nessa jogada Mas tá suado Mano, cadê a Catarina, velho Ô, mano Olha como ele vai Nossa, morreu já Eu vou perder o jogo, mano Eu vou perder esse jogo Você tá gigante Garcia não volta Catarina Fuma pedra de crack Quando acorda pela manhã O trash já tiltou A pop tá na Disney Até o Zeraf Tá acertando o ult agora, velho Os caras tavam tiltados Os caras recuperaram Que história triste, velho Que final infeliz Que final infeliz Essa Catarina Superou minhas expectativas, mano Mano, era só a Catarina Olha Mano Olha esses caras jogando, cara Ah, vai tomar no cu, porra Gente, essa Catarina É criminosa Criminosa O cara vai ser preso Ô, na moral, mano Eu tô tão preocupado Que eu vou fazer aquele drag, velho Nossa, eu vou até fazer o drag Na moral, velho Mano, volta, Garcia We need you, Garcia Errou Não, caralho Que que é isso, Catarina Fumou um baseado, cara Porra Que que é isso, velho Puta que pariu, Catarina Não Amigo Fumou um base Naldo E foi pra onde? Pra base É, Catarina Tá vendo Muita gameplay Do Iodinha Sem querer farpar Gente, mano O maluco tá fidado Tá fidado Fidando Ai, 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 ai Morri queimado Tim jogou muito Rui foi o ADC da Iktar Ele ficou triste Gente Até agora eu não entendi, velho Por que o Garcia fez isso com a gente? Vai, Catarina Na velocidade Parece o Iodão Olha como ele vai Foi, voltou Olha, pulou Girou Voltou de novo E o Trash tá falando do objetivo ainda, cara Pelo amor de Deus, mano Vai estudar, cara Já que você quer fazer um objetivo, mano Tá jogando LOL Fidando Tá xingando E vem me falar de objetivo, cara Vai fazer uma faculdade Tá ligado? Vai na academia, mano Vai ler um livro, Trash Você vem jogar LOL, mano LOL não dá futuro Porra E vem falar de objetivo, cara Caralho, Trash Fica falando de objetivo, mano Me deixou nervoso, cara Vai estudar, cara Você fala de objetivo Mas e aí? Tá aí Jogando LOL Só botei até a Pink ali no chão Aí, mano O PC desligou, velho Desculpa mesmo aí, velho Fudei fudendo Todos os anos é tu, pô Desligou e não ligou mais Aí eu fiquei triste Fui ligar agora, pô Porra, ligou agora no final do jogo Pô, mas volta que ainda dá, mano Não, tá de boa Tá de boa, Garcia Acabou já Não acabou não, Garcia Não acabou não Confia Volta aí, mano Volta que o sonho não morreu Volta que o sonho não morreu, Garcia Confia Defende essa porra aí, caralho Mata os Minion Buceta Caralho Sei lá por que que essa porra desligou, velho Relaxa, Garcia Relaxa Eu vou roubar o barão Vou sair vivo Vai dar tudo certo, mano Aproveita que a gente tá sem três inimigos E você farma de boa Aí, tá mec Tá mec Voltou Só tem que ganhar essa fight Se a gente ganhar essa fight GG O foda vai ser se o cara vier direto no Nexus Eu vou fazer história lá, Garcia Eu vou fazer história lá, Garcia Eu vou roubar o barão Vou sair vivo Vou sair vivo Meu amigo, me ajuda Defende, defende, Garcia Defende essa porra, Garcia Tem como não, porra Vai, Garcia Cheguei, cheguei, cheguei Não desiste, não desiste Vai, porra Tá com nós Tá comigo Tá com Deus, Garcia Eita, fodeu, mano Ah, caralho Já era Defende, defende Não, vai dar, vai dar, vai dar Confia, confia Vambora, vambora Vambora Vai, porra Vai, Catarin Vai tomar no cu, mano Esse jogo, velho Ah, mano, foi mal Foi mal, foi mal Porra, velho Pô, se nós tivéssemos mais 30 segundos Dava bom, mano Não tô zoando Eu roubei o barão E saí saindo, velho Mas a nossa história não vai parar por aqui, Garcia Eu vou te dar outra chance Não, vai ser a sua porra desligada de novo Mas, foda-se, Garcia Você não vai querer escrever outra história, velho Você vai querer que acabe assim a história? Foi fome, então Vai ser a sua porra desligada de novo Ó, ó, Garcia Vou te dar duas alternativas Ou acaba aqui Ou você vai ter a oportunidade De escrever uma história nova Bora, Garcia Bora, mano Sete baús, zero chave Mega Def, BR Foda-se Bora E eu vou banir a Vou banir o Pyke dele Quer ver? Banir o Pyke dele Porque eu acho que você Você não joga Não gosta de Pyke no bot Né, Garcia? KKK